Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te mostrar como eu fiz esse colar mandala em macramê. É uma peça super legal. Você pode usar esse lado aqui como o outro lado também da peça, tá? Fica muito bonito. Cuida pro seu acabamento aqui da borda, fica bem certinho, porque aí você consegue usar os dois lados da peça, tá? E fiz aqui no fecho regulável, coloquei continhas pra dar acabamento aqui na ponta do colar. Bom, eu espero muito que vocês gostem do tutorial de hoje. Já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, clica aí no gostei. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e chegando a mais pessoas. Bora lá? Pra fazer o nosso colar mandala, eu tô usando linha 100% polipropileno. Pode ser fio encerado também. O importante é que seja 100% polipropileno pra gente fazer os arremates depois. Eu escolhi aqui 5 cores e eu cortei 7 fios de cada cor. E cada fio aqui eu cortei com 80 centímetros. Vou começar com a cor prata, dobrei na metade e vou fazer uma laçadinha aqui só pra ficar mais fácil. E vou colocar os outros fios aqui com uma laçada simples. Então, dobra na metade e coloca ali dentro daquela argolinha que formou, tá? Vou fazer isso com todos os meus fios na cor prata. Coloquei todos os meus fios, vou soltar aqui aquele nozinho que eu fiz no começo, porque agora eu vou fechar com um ponto festonê, formando uma argolinha aqui no centro. Vou fazer as duas laçadinhas do ponto festonê, vai formar uma argolinha. Pra colocar a linha, ó, tô dobrando na metade, passando por baixo do fio cinza e fazendo um nozinho simples, tá? Cuida pra ele ficar bem certinho na metade. Vou pegar aqui o próximo, vou usar a cor lilás, dobra, põe por baixo e faz um nozinho simples. Deixa esse nó bem apertadinho e assim eu vou colocar o restante das linhas. Coloquei aqui as cinco cores, tá? Você pode fazer com mais cores também, vai ficar super legal. E eu vou fazer a primeira carreira pra formar a primeira pétala aqui da mandala. Então, eu vou pegar aqui um dos fios cinza, que tá saindo lá do centro, ó. Vou pegar o fio azul, que foi a primeira cor que eu coloquei. Vou passar por baixo do cinza e eu vou fazer o pontinho festonê. Faz a laçada em cima do cinza e pega aqui por dentro. Cada linha faz isso duas vezes, tá? Vou pegar agora a próxima cor, que é o lilás. E vou repetir, ó. Passei por baixo do cinza. E faço a laçadinha do ponto festonê. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pra iniciantes, tá? Então, se você nunca fez macramê, dá uma olhadinha pra você aprender os pontos. Ó, peguei o rosa. Vou só seguir na sequência. Tomando cuidado de deixar essa lateral aqui, ó, bem certinha. Vou separar todas as linhas aqui pra eu não me confundir, né? Pôr ela aqui de lado. Vou pegar aqui, ó, a outra linha cinza e eu vou repetir isso que eu fiz aqui. Então, seguindo a sequência de cores que tá ali em cima. Agora, eu vou começar a fazer uma sequência aqui de ponto festonê. Então, eu vou separar aqui as linhas. E agora, eu vou pegar os dois azuis lá, ó. Os dois primeiros, tá? Eu vou cruzar aqui do lado direito, vai passar pra minha mão esquerda. E a linha que tá embaixo, vai fazer a laçada em cima do fio guia, tá? Vou deixar bem ajustadinho. E agora, eu vou seguindo a sequência de cores aqui. Vou fazer a mesma coisa agora aqui do lado direito, tá? O fio azul vai ser o fio guia e eu vou fazendo a laçada em cima dele. E para aqui no laranja, ó. Eu vou repetir isso com todos os meus fios. Então, agora é a vez do lilás. Fiz aqui a primeira carreira da primeira pétala da mandala, tá? Eu vou repetir essa pétala em cada grupinho de dois fios aqui da cor cinza. Então, eu vou colocar de novo a mesma sequência de cor que eu coloquei aqui. Da mesma forma e eu vou repetir o ponto festanê. Antes de colocar as linhas, eu vou dar uma puxadinha assim no fio cinza, ó. Pra laçada dele ficar bem certinha lá no meio, tá? Tá? Tchau. 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 fazer o ponto festanê eu vou primeiro fechar todos os a fazer todas as lançadas com o fio cinza para depois fazer a segunda carreira de pétalas eu peguei aqui o próximo deixando um do lado do outro se você for fazer com mais cores vai ficar maior esse pedacinho que da pétala né então você deixa que o miolinho maior para poder ter o espaço de encaixar as pétalas aqui ó uma do ladinho da outra tá desse tamanho aqui já ficou bem apertadinho então vou fazer aqui todo contorno fiz aqui todos os pontinhos com a cor prata e agora eu vou fazer mais uma carreira de pétalas então vou pegar aqui o prata de novo para ser o fio guia eu vou usar para fazer o ponto festanê então vou indo até chegar lá no fio laranja fiz a primeira carreira aqui vou pegar o prata que está saindo aqui do lado direito e vou fazer os pontos sobre ele vou fazer agora com azul eu vou cruzar o lado direito sobre o lado esquerdo então eu repetir aqui mais uma pétala igual fiz aqui no começo tá eu vou fazer isso em todo o contorno aqui da mandala terminei aqui a segunda carreira de pétalas e eu já fechei aquela linha cinza ó então já fiz o pontinho com ela aqui em toda a volta tá essa última carreira de pétalas eu vou fazer ela um pouquinho diferente eu vou continuar usando o fio cinza para ser o meu fio guia e pegando os fios que estão embaixo para fazer a laçada sobre ele só que dessa vez vou parar aqui no fio rosa tá eu não vou seguir aqui até o fio guia então vou soltar aqui já vou lá do lado direito tá então chegando aqui no fio rosa eu vou parar vou pegar aqui agora e fazer com o fio azul para aqui e vou fazer aqui do outro lado cá ó com uma pétala um pouquinho menor né e terminando aqui com o contorno rosa tá pra essa parte aqui não ficar sem acabamento eu vou pegar os dois fios laranja que ficaram sem fazer o ponto esse aqui primeiro do lado direito vou passar pra minha mão esquerda e eu vou fazer o ponto festonê até eu chegar aqui nesse fio rosa inclusive com o fio prata né que é o primeiro fiozinho ali da nossa carreira ó cheguei aqui no fio rosa vou soltar o meu fio laranja vou pegar esse primeiro laranja aqui que tá do lado esquerdo passar passar pra minha mão direita e eu vou fazer agora os pontos sobre ele e chegando aqui no final ó eu vou cruzar os dois fios laranjas e eu vou fazer um pontinho ó fechando aqui o contorno da pétala vai ficar assim e eu vou repetir isso que eu fiz aqui em cada encontro desse aonde está saindo o fio prata olha só fiz aqui a última carreirinha de pétalas né e já fiz o contorno e agora falta os acabamentos aqui do lado ó a gente vai arrematar essas linhas aqui que sobraram então eu vou segurar esse grupinho de linhas que tá aqui e eu vou cortar deixando ó um espaço bem pequenininho ó de um milímetro mais ou menos e agora eu vou selar com o isqueiro essa parte de selar faz bem certinho pra ficar bonito aqui ó dos dois lados da peça pra fazer o cordão do colar eu peguei quatro fios na cor cinza cada fio com um metro e vinte e eu fiz aqui ó um nozinho na ponta e eu fui torcendo ele assim ó separei dois para cada lado fui torcendo os dois para aquela direção ó e na hora de cruzar eu cruzei na direção oposta tá o lado esquerdo em cima do lado direito ó então eu fui só fazendo dessa forma até eu chegar na outra ponta tá então quanto mais apertadinho você deixar mais bonito vai ficar o seu cordão tá bom dessa forma também você pode soltar aqui ó que ele não desenrola tá ele continua torcedinho e a hora que finalizou eu dei um outro nozinho na ponta ó só para eu conseguir manusear melhor aqui a peça sem que ela desenrola tá vou colocar os dois as duas pontas assim virada pra mim vou pegar aqui um fio laranja que sobrou aqui mesmo da e eu vou fazer o pontinho espiral para ser o fecho do colar tá então eu dobrei na metade passei por baixo dos dois cordãozinhos e o fio aqui do lado direito passa por cima por baixo e por dentro ali daquela argolinha vou repetir ó fazer a argolinha aqui do lado esquerdo e o lado direito passa por cima por baixo e por dentro eu vou fazer uma quantidade de cinco pontos assim então eu já fiz dois né vou aqui fazer o terceiro cinco pontos é suficiente para fazer essa regulagem aqui não deixa muito solto senão a regulagem não para fechada né e essa pontinha aqui que sobrou posso cortar e selar aqui na ponta do colar eu vou cortar esse nó vou selar aqui os quatro fios juntos vou fazer a mesma coisa que desse lado para facilitar eu passar duas continhas ó tô usando aqui uma continha que chama olho de gato para fazer o acabamento aqui da ponteira do colar tá vou deixar as duas aqui na mesma altura e agora vou cortar deixando um excesso maior para poder selar e segurar a bolinha no lugar para fazer a montagem vou usar seis elos e um pingente e eu vou colocar dois elos aqui no cordão aqui no cordão vou deixar esses elos aqui bem fechadinho para não correr o risco do cordão escapar né então ficar enroscando ali na pontinha do elo tá vou colocar dois elos aqui nessa partezinha ó da mandala então ficou assim e para unir a mandala lá no colar vou usar um elo só então vou passar pelos dois elos que estão aqui no cordão e pelos dois que estão aqui na mandala e aí vai ficar assim no colar eu acho que fica um detalhe bem bonito bem diferente né do que simplesmente colocar só um elo e para finalizar ó nessa pontinha aqui da mandala eu vou colocar um colar eu vou colocar um pingente e aí você só tem que cuidar para o pingente e a mandala ficar com o lado direito virado para cima né não ficar ao contrário assim ó e tá pronto o nosso colar olha só que lindo que ele ficou bom eu espero muito que vocês tenham gostado já vou agradecer demais você que se inscreveu aqui no canal que deixou seu like um beijo gente até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.